Eu cheguei no forró e a galera à vontade Tô com meu papo na mão e elas tão sendo suave A minha carteira tá cheia do meu salário Hoje eu tô mandando tudo o que elas pediam pago Mas pra ganhar vai ter que alisar o velho Vai ter que dançar forró, vai ter que beijar o velho Vamos embora pra gente namorar Se quiser beber cachaça vai fazer o que eu mandar Eu tô com o Cristo e tô agotando Eu pego a melodia no vale de favela O ritmo é assim A Cássio não cacete de farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajete A Cássio não cacete de farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajete A Cássio não cacete de farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajete A Cássio não cacete de farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajete Eu cheguei de forró e a galera à vontade Tô com meu papo na mão e elas tão sendo suave A minha carteira tá cheia do meu salário Hoje eu tô pagando tudo o que elas pediam pago Mas pra ganhar vai ter que alisar o velho Vai ter que dançar forró, vai ter que beijar o velho Vamos embora pra gente namorar Se quiser beber cachaça vai fazer o que eu mandar Eu tô com o Cristo e tô agotando Eu pego a melodia no vale de favela O ritmo é assim A Cássio não cacete de farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajete A Cássio não cacete de farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajete A Cássio não cacete de farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajete Me chama de safado, puto cafajete Abramado e solto o som, menino São rei da pisadinha, patrão CG na milha, Lodiago Moecano chama na bota, menino Música 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 Legenda Adriana Zanotto